Começando a terceira semana, eu já tô sem voz, eu brinquei, 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 eu brinquei essa semana anterior, então eu vou me pesar agora, nada, nada, e tava com 96, né? Vamos ver se eu vou ter pelo menos meio quilo a menos aqui, vamos lá. Feito, vamos lá. 600 gramas a menos, gente, é, eu brinquei, mas deu certo, eu tinha que perder meio quilo por semana, mas eu brinquei essa semana, não vai acontecer de novo. Mas eu fui para o supermercado agora, que eu fico injuriado de ter que comer alguma coisa e tá faltando ingrediente. Ah, banana com aveia, aí canela, aí eu vejo que lá em casa tem a canela, eu fico muito com isso aí, aí eu vou, na hora do almoço aqui, comprar logo, rapidinho, básico, para não faltar mais. Vou pensar que eu vou chegar em casa, ainda tenho que lavar a louça, eu não encontro a diabo da aveia, não, não tenho que estar a aveia, não. É, lavar a louça ainda, vou fazer almoço. Eita, é isso, né? Oh, preguiça de fazer comida. Nos dias com maiores empecilhos, por exemplo, hoje teve festa junina do Miguel. E a Kailin estava lá em casa, eu passei a tarde com ela e vou deixar para treinar agora no final do dia. Vou fazer o treino na esteira hoje, que é o que dá para fazer. Já são o que, 10 e 10 da noite, eu vou correndo a rua uma hora dessa, né? Rapaz, dois quilômetros caminhando. Concluí. Meu Deus. E eu vou te falar uma coisa. O inimigo fica ao lado ali, ó, estentando. Ali, ó, o Mzinho ali, ó. Qual é a folga da visita, menino? Sextou. Fizinho difícil. Vamos jogar xadrez e tomar duas cervejas na hora do almoço. Fechando mais uma semana de treino. Hoje é sexta-feira. Infelizmente, hoje eu vi a notícia que mais um candidato faleceu. Não tá? Infelizmente, aconteceu mais uma vez, esse ano, a segunda pessoa que eu tenho notícia. E você trabalhar com exercício físico é algo muito delicado. Eu tenho que falar isso no reality aqui, porque muita gente pensa que se você só se exercitar do jeito que você quiser, o seu corpo não vai sentir as consequências. E sente. Nosso corpo tem um limite que o exercício pode ir rompendo. Mas isso aí é de forma gradual. É de forma estudada, analisada. E o que eu tô fazendo aqui é um processo longo. São oito meses que eu vou me preparar para o meu corpo poder se adaptar. E ainda tem um perigo de eu não conseguir. Não é fácil você reprogramar a sua mente para fazer uma tarefa árdua. Vale muito a pena. É questão de saúde, quem vai fazer um concurso e tudo mais. E não acontece da noite para o dia. Então, muita gente quer forçar, não se prepara direito, ou tem algum problema de saúde que pode lhe prejudicar e insiste mesmo assim. Então, preze pela sua saúde, pelo custo-benefício. O quanto você pode se prejudicar não treinando, seja para a saúde, seja para o TAF. E o quanto você pode se beneficiar conseguindo a aprovação para o TAF, conseguindo ter saúde, perdendo peso, evitando certos atos de vida que te prejudicam. E aqui é para mostrar uma rotina real da minha vida. Eu tenho dois filhos, eu moro só, eu tenho cuidado da casa. Então, eu faço de tudo para poder dar tempo para fazer tudo. Tenho os alunos de personal, tenho um canal no YouTube, tenho um podcast, tenho um curso online, tenho a marca de roupa. Dar conta disso tudo e ainda treinar, requer que você tenha uma certa disciplina e um compromisso com você mesmo. Então, boste na sua cabeça que você é a sua prioridade. Você mentalizando isso, você sabendo que você está em primeiro lugar, para que se você estiver bem, tudo ao seu redor vai girar direitinho, tudo vai estar bem, as coisas vão funcionar. Então, não se sacrifique por outras coisas, que lá na frente as coisas vão continuar e você vai ficar para trás. Se eu me sacrificar pelo meu trabalho, outra pessoa vai ter que assumir porque eu vou adoecer e não vou conseguir mais executar. Se eu me sacrificar pela família, eu não vou estar presente quando a família estiver bem, eu tenho que estar bem junto com a família. Se eu me sacrificar pelo meu relacionamento e por aí vai. Então, não se entregue como forma de sacrifício. se entregue como forma de uma participação ativa, onde você está envolto em tudo e tentando extrair o melhor das situações, por mais cansativo que seja, mas vendo lá na frente um resultado, onde você esteja bem e as coisas funcionem. E mais uma vez o meu passeio de treino é o Eduardo. O Eduardo agora está presente uma vez por semana no meu treino de corrida e eu no treino de corrida dele. Hum, estão ligados. Então, hoje, a gente vai fazer uma caminhada um pouco acelerada. Muito divertido, está feliz. Estou sentindo que ele hoje está empolgado. Sabadão. Estou melhorando da voz. Gravei muitos vídeos. Que ousadia, o cara passou de mim. É sinal que o treino dele está funcionando. Treino finalizado. Dois quilômetros em 18 minutos caminhando. Foi treino intenso. Agora está bonzinho, rapaz. Mas você vai ver. Cansei. Caminhar não é muito meu forte não, gente. Eu gostava mais de patins mesmo. Não menti. Patins é vida. Mas não tem prova de tafas de patins. Então vamos correndo mesmo. Terceira semana finalizada. Show. Partiu quarta semana. Priscilana. Priscilana. Legenda Adriana Zanotto